Olá pessoal, está começando mais um Bate-Papo Repórter Maceió, a sua revista online trazendo até você as personalidades que fazem do seu trabalho uma referência em prol do cidadão alagoano e hoje vai passar por aqui, batendo papo com você e prestando contas ao seu eleitorado o deputado e ex-ministro do turismo, Max Beltrão está no ar, Bate-Papo Repórter Maceió Estamos de volta com o programa Bate-Papo Repórter Maceió lembrando que o nosso programa tem o apoio do governo do estado de Alagoas trabalhando sério, a gente chega lá temos também o apoio aqui dessa casa maravilhosa que é o Fúzio, na Deputada Zelagens e dessa revenda de automóveis fantástica, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer vai aqui no Samis Club, vizinho antigo, shopping Guatimi, hoje shopping Maceió e procura lá a nossa turma, a nossa equipe da Sancar Veículos Samis Club levando para você as melhores taxas de juros e o maior prazo possível Sancar Veículos, aqui você vai longe e eu trago agora para vocês, pessoal, sabe, uma prestação de conta, de uma personalidade que realmente faz de Alagoas a cada dia ser o estado mais respeitado possível ex-ministro do turismo, deputado federal extremamente atuante inclusive um deputado que tem mais de 30 projetos de lei e ele vai explicar tudo aqui, não só para você, como também para todo o seu eleitorado estou falando do deputado federal Max Beltrão, aqui com a gente Max, seja bem-vindo, é uma oportunidade que você tem de conversar com o seu eleitorado de conquistar também outras pessoas que queiram conhecer um pouco do seu trabalho através desse bate-papo e sinta-se em casa, seja bem-vindo ao Bate-Papo Repórter Maceió Eu quero aqui agradecer a tua oportunidade de estar aqui, nesse bate-papo no Repórter Maceió onde a gente possa falar para toda a população sobre o nosso trabalho sobre as nossas ideias, sobre aquilo que a gente quer fazer por Alagoas e tudo aquilo que a gente está fazendo, é uma grande oportunidade que estou tendo e desde já eu quero aqui agradecer o convite Nós é que se sentimos emojiados, né, felizes pela sua presença Max, você teve mais de 30 projetos de leis que beneficiaram várias categorias do nosso estado e também até do nosso país, como ministro do turismo que daqui a pouco a gente vai falar do Max, ministro do turismo, tá? Eu quero enaltecer um pouco o seu trabalho como deputado federal desses 30, desses mais de 30 projetos de leis aquele que você poderia falar para a gente aqui que marcou esse aqui, né, Tói, esse projeto aqui realmente foi o diferencial para essa classe que estava há muitos anos aí, explica um pouco para a gente, Max É até bom você falar sobre isso, né, até porque muito pouca gente conhece o nosso trabalho como parlamentar às vezes as pessoas ficam preocupadas apenas com o que o parlamentar consegue trazer de investimento para o nosso estado mas pouco acompanha o trabalho legislativo do parlamentar das leis que eles votam, de todas as medidas provisórias que eles trabalham e daquilo que ele faz para mudar toda a característica do país porque é lá no Congresso que as grandes decisões do país são tomadas portanto, o nosso trabalho como deputado, ele é totalmente transparente eu presto contas, quero deixar isso bem claro para a população todos os projetos de lei que eu fiz, todos eles estão nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook eu presto contas do meu trabalho todos os dias, desde o primeiro dia do mandato para que toda a população tenha conhecimento do nosso trabalho e possa cobrar e dar sugestões também portanto, eu fiquei um ano e meio, um ano e oito meses como deputado federal depois eu fui convidado para ser ministro mas nesses um ano e oito meses que eu fiquei como deputado federal eu apresentei ao Congresso Nacional 34 projetos de lei e foram projetos que vão mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros em várias áreas, projetos na área social, na área de saúde, na área ambiental na área de educação, na área de economia, vários projetos mas tem um que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado que é um projeto que vai direto com a agricultura familiar que vai direto beneficiar o agricultor familiar eu, antes de ser deputado federal, eu fiz reuniões com todos os segmentos que representam a agricultura familiar de Alagoas, com a Fetag, com a Unicafes e com todas as outras associações e eles tinham uma grande preocupação a agricultura familiar de Alagoas e do Nordeste estava praticamente inviável de se continuar porque o maior latifundiário de Alagoas estava se tornando o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste por que isso? porque os agricultores tomaram dinheiro emprestado do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil através do Pronaf e de todos os outros meios que eles têm direito de tirar empréstimo e tinha agricultor, Neto, que tinha tirado 10 mil reais emprestado do banco e devia mais de 150 mil tinha agricultor que tinha tirado totalmente inviável tinha agricultor que tinha tirado 50 mil emprestado e estava devendo mais de 500 mil banco e muitas vezes, principalmente nessa seca que o Nordeste e Alagoas passou por 5 anos seguidos de seca veio a melhorar do ano passado para cá mas essa seca que castigou muito o nosso Nordeste e o Estado de Alagoas também fez com que os agricultores não produzissem e eles não produzindo, eles não tinham condições de pagar os seus débitos com o Banco do Nordeste e com o Banco do Brasil e os bancos estavam leiloando a terra dos agricultores então você imagina, as pessoas a gente fala muito no resto rural, a gente defende que o agricultor permaneça no seu lugar onde ele vive, onde ele nasceu onde ele está acostumado a viver e produzindo, até porque 70% mais de 70% de todo o alimento que o Brasil consome vem da agricultura familiar portanto, nós temos que valorizar essa classe só que em Alagoas nós temos mais de 130 mil agricultores familiares é o maior empregador de Alagoas é a agricultura familiar o segundo é o turismo que a gente vai já falar sobre isso mas eu fui o relator da provisória que originou a lei 13.340 e essa lei que eu construí com muito diálogo com todo o Congresso Nacional principalmente com toda a bancada do Nordeste eu quero aqui salientar que todos os deputados e senadores do Nordeste colaboraram com a construção dessa lei e essa lei fez com que todos os agricultores do Nordeste mais de 1 milhão e 200 mil agricultores só em Alagoas cerca de 120 mil alagoanos foram beneficiados com essa lei nós conseguimos fazer com que todos eles que devem ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil pudessem chegar no banco e renegociar ou liquidar seus débitos com até 95% de desconto isso foi praticamente um perdão da dívida e eu escutei relatos de muitos agricultores que vieram até mim é porque também fugia o objetivo se o objetivo era ajudar o agricultor de repente foi pior para ele e aí você foi lá e disse não, isso aqui não está correto o correto é exatamente a renegociação exatamente isso então com essa lei que já está vigorando graças a Deus eles podem renegociar seus débitos e muitos agricultores chegaram até mim dizendo que ia perder suas terras para o banco ou que ia embora que ia sair do sertão que ia sair do agreste que ia sair das suas terras que não tinha mais como produzir eles agora além de poderem renegociar e liquidar com esse desconto de até 95% de desconto que vai de acordo com cada caso entre 50% e 95% além de renegociar e liquidar eles também passaram a ter novos créditos com os bancos para poderem produzir e a gente conseguiu várias linhas de crédito aí já foi o trabalho como parlamentar e também através do Condri que é um consórcio que tem lá no sertão alagoano nós conseguimos vários investimentos para que eles pudessem ter acesso a caprinos a ovinos a vários segmentos da cadeia produtiva para que eles pudessem produzir fomentar a economia ao mesmo tempo poder sustentar a sua família então eu fiquei muito contente com o resultado desse trabalho entre tantos outros que a gente poderia aqui passar horas falando sobre eles o bom desse bate-papo viu pessoal vocês de casa é exatamente isso é às vezes muita gente não está sabendo que você entrou com esse projeto que beneficiou e também coíbe como você falou o ex-rural aquela turma que vem que ficava ali na Praça Sinibu também buscando o seu direito você imagina a gente já tem na capital alagoana por exemplo muita gente desempregada a gente trabalhou muito aqui no turismo justamente para dar emprego a muitas pessoas e muitos milhares de alagoanos estão tendo a oportunidade de trabalhar através do turismo que é a segunda segunda atividade econômica que mais emprego em Alagoas mas a agricultura que é a primeira ainda não só em Alagoas como no Brasil nós temos que trabalhar ela com muita densidade e esse projeto que eu fiz que fez com que os alagoanos e nordestinos como um todo tivessem a oportunidade de se manter na terra de se manter no campo liquidando os seus débitos e tendo novos créditos para voltar a produzir isso foi eu posso até dizer Neto eu vi não me contaram eu vi muito agricultor chegar até a mim chorando e agradecendo por esse trabalho e eles estavam esperando isso é verdade e eles estavam esperando isso Neto há mais de 15 anos há mais de 15 anos que todos os movimentos ligados à agricultura familiar vêm lutando vinham lutando por esse por essa renegociação lutando por esse direito e nunca conseguiram eu cheguei lá no meu primeiro ano de mandato como deputado federal eu articulei fiz toda a articulação com a bancada do Nordeste que o presidente da bancada do Nordeste é o deputado Júlio César lá do Piauí eu conversei muito com ele fizemos uma grande articulação eu fui o relator conseguimos fazer essa lei ser sancionada pelo governo e graças a Deus o resultado foi de benefício para milhares de nordestinos e alagoanos mais de 100 mil foram 120 mil foram beneficiados interessante até porque baseado nesse projeto que você fez para o pessoal da área da agricultura você tem um leque de pessoas que tem um respeito muito grande pelo seu trabalho que são os pescadores você também tem alguns projetos que você desenvolveu na área da pesca também eu defendi muito na época que no governo passado ainda teve uma medida provisória que iria praticamente acabar com o seguro defeso e iria também mudar várias regras com relação à aquisição do seguro defeso praticamente ele ia ser extinto e naquela época eu fui a única voz de Alagoas que foi para dentro da comissão que foi criada sobre a medida provisória eu na época estava no PMDB o PMDB estava favorável às mudanças junto com o PT na época e eu levantei a voz contrária dizendo que não aceitaria e defendi me juntei a outros partidos a outros deputados e conseguimos barrar todas as mudanças que iam acontecer nas regras do seguro defeso porque eu entendo que o pescador e o agricultor são aqueles que produzem o alimento são aqueles que e sobretudo são as pessoas mais pobres os pescadores e os agricultores familiares são as pessoas mais pobres mas são pessoas trabalhadoras o agricultor que está lá todo dia no sol quente com a mão calejada trabalhando para colocar o alimento na mesa dele e na mesa de toda a população ele precisa ser valorizado e respeitado da mesma forma o pescador que muitas vezes entra no mar passa 8, 10 dias lá dentro não sabe nem se volta e quando volta ele volta com o pescado para colocar o alimento na sua mesa e também na mesa de todos nós portanto essas duas categorias eu defendi com muita força de vontade e consegui também os recursos para equipamentos de pesca isso já foi agora esse ano que eu consegui 2 milhões de reais para comprar equipamentos de pesca para várias colônias beneficiando milhares de pescadores aqui no nosso estado portanto eu tenho essa parceria com os pescadores e com os agricultores e me sinto muito orgulhoso de como deputado federal defender essas duas categorias interessante que o Max como deputado federal é natural que cada um tem a sua participação no bolo das estatais dos órgãos federais de cada estado e o Max ficou com a Eletrobras e vem fazendo um trabalho interessante também na Eletrobras né Marco eu queria até falar sobre isso tu veja bem fala um pouco para a gente das subestações que você tem desenvolvido eu vou até falar de uma forma mais ampla eu fui prefeito em Cururipe durante dois mandatos eu fui eleito e reeleito com mais de 70% dos votos eu terminei o meu segundo mandato com 94% de aprovação portanto aí eu já mostrei lá em Cururipe ainda muito jovem que ganhei a primeira eleição com 24 anos que quando você quer fazer um trabalho sério voltado para o crescimento da cidade você consegue fazer desde que você tenha força de vontade e busque os caminhos e após isso eu fui eleito deputado federal ainda no meu primeiro mandato com mais de 120 mil votos foi uma das maiores votações que a Lagoa já deu a um deputado federal o deputado foi no primeiro mandato né Marco estou no meu primeiro mandato você está no primeiro no meu primeiro mandato a nível de Alagoas como deputado federal e nesse primeiro mandato eu fiz 34 projetos de lei e consegui fazer esse da agricultura que eu acabei de relatar além disso fui escolhido dentro da bancada federal do PMDB à época para ser o ministro do turismo a SEMAR que é a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos de Meio Ambiente de Recursos Hídricos nós fizemos em 3 anos e 5 meses nós conseguimos levar mais de 700 poços artesianos para todas as cidades do estado de Alagoas no governo passado que passou 8 anos só fizeram 14 poços artesianos nós fizemos mais de 700 poços artesianos é uma pequena diferença né Max é uma gigante diferença e com recursos do governo do estado e com recursos federais que eu fui buscar junto ao ministério do meio ambiente além disso nós encerramos agora recentemente 100% dos lições de Alagoas acabamos com todos os lições em parceria com os prefeitos em parceria com o governo do estado e com o ministério público ou seja o nosso papel na SEMAR ficou na história de Alagoas como nunca ninguém nem sabia o que era SEMAR antes desse trabalho ninguém nem falava da secretaria era uma secretaria que ninguém queria era inexistente né ninguém nem queria nos seus avanços ninguém nem queria pegar ela então quando o governador me chamou para que a gente fizesse a parceria na SEMAR eu aceitei o convite e nós fizemos esse grande trabalho no INSS que estava estagnado há muito tempo nós abrimos nesses últimos dois anos que foi quando eu peguei o INSS sete novas agências aqui em Alagoas foi em Paço Camaragibe foi em Boca da Mata foi em Feira Grande em outras cidades que nós conseguimos abrir sete novas agências em Alagoas se foi lá no Porto nós conseguimos depois de quase 20 anos sem nenhum investimento no Porto aí foi em parceria com o ministro Maurício foi um trabalho conjunto que eu fiz com ele nós conseguimos fazer a dragagem do Porto de Maceió que foi inaugurada semana passada tem gente que pergunta por que a dragagem é importante para que a dragagem a dragagem Neto só para a gente aqui falar para quem está nos assistindo a dragagem ela faz com que navios de grande porte possam vir para Alagoas aí o cara pergunta tá e o que é que eu vou ganhar com isso quantas empresas Alagoas deixou de receber porque o nosso porto não tinha competitividade porque o nosso porto não tinha como escoar a produção quantas empresas foram para Sergipe foram para Pernambuco porque o Porto de Suape e porque o Porto de Sergipe era muito melhor do que o Porto de Maceió com estrutura ou seja nós perdemos deixamos de gerar milhares de empregos por falta de estrutura do Porto de Maceió e com essa dragagem a gente vai ter poder ter competitividade junto aos estados vizinhos consequentemente nosso estado vai poder receber mais navios e receber indústrias que possam aqui produzir seus produtos e escoar sua produção através do Porto de Maceió paralelo a isso conseguimos também o terminal de passageiros que todas as capitais com exceção de João Pessoa e de Aracaju já tem o terminal de passageiros no seu porto Maceió também não tem foi dado a ordem de serviço também semana passada e com isso nós vamos poder receber os navios de cruzeiros de volta para Maceió para beneficiar a economia local os restaurantes os receptivos turísticos os guias de turismo e os taxistas também todos aqueles que trabalham com turismo indo ainda nessa esfera para eu chegar na Eletrobras eu estou dando essa rodeitura mas isso é importante porque é uma oportunidade Max que você tem de conversar com a sociedade porque muitas vezes vocês observam que a coisa está ali foi está a seu a seu dispor mas não tem noção de quem foi que fez que proporcionou então esse momento Max é um momento que você tem para falar para todo o estado de Alagoas dessa prestação de conta como deputado federal é importante agradecer a oportunidade quem falar aqui é você não sou eu não você tem que falar com o povo e passando para o INCRA o INCRA passou muitos anos Neto falando de reforma agrária e eu quero aqui dizer a você que está nos assistindo que antes de eu assumir o INCRA Alagoas não foi dado em Alagoas um título de posse sequer a nenhum agricultor que estava lá para fazer a reforma agrária nenhum eu peguei assumi a responsabilidade de tocar o INCRA em Alagoas nós conseguimos já começar em Alagoas a definição e a doação das áreas de forma definitiva aos agricultores ou seja eles estão recebendo os seus títulos de posse definitivos não mais provisórios tem uns provisórios que a gente está tirando e colocando como definitivo que era o sonho desses agricultores para não ficar na mão dos movimentos sociais e alguns deles fazer política em cima disso em vez de fazer o trabalho beneficiando a agricultura de fato paralelo a isso nunca teve investimento no INCRA de Alagoas nós conseguimos levar pavimentação para assentamentos fazer parceria com os assentamentos para fábricas de pimenta para fábricas de outros produtos que eles produzem ou seja nós estamos dando emprego e oportunidade a muitos assentados que nunca tiveram e fora isso Neto a maioria desses assentamentos sequer tinha água para o consumo humano quanto mais para fazer a irrigação de suas lavouras e nós conseguimos 5 milhões pelo INCRA que já está sendo construído nesse momento em 180 assentamentos de Alagoas poços artesianos para levar água de consumo e para eles irrigarem suas terras e na Eletrobras que é uma empresa que todo mundo dizia que era falida que não tinha investimento que não tinha que não se acontecia na Eletrobras eu vou para a sua pergunta a Eletrobras nós conseguimos em um ano que eu recebi essa missão tem cerca de um ano eu consegui na Eletrobras fazer finalizar a subestação de energia do Alto Sertão que já foi inaugurada em Giraldo Porciano que essa subestação atende toda a demanda energética de todo o Alto Sertão de Alagoas para os moradores e para receber investimentos e eu digo para os moradores porque o mesmo problema que acontecia no Alto Sertão acontece hoje no Litoral Norte e no Litoral Sul e eu vou dizer o que é a energia ela é tão fraca em Alagoas ela era tão deficitária que faltava energia nessas regiões praticamente todos os dias ou toda semana faltava energia e todo dia tinha queda de energia e com a queda de energia as lâmpadas e os postes apagam e queimam os eletrodomésticos das donas de casa queimam constantemente e os investimentos que às vezes as indústrias querem vir para Alagoas e falam como é que eu vou instalar a minha indústria ali se a energia ela não é autossuficiente e com a energia também se gera emprego portanto o Alto Sertão já está pronto o Litoral Sul de Alagoas outro investimento de 15 milhões está sendo construída a subestação nova com novas linhas de transmissão na cidade de Coruripe como base que vai beneficiar de Penedo até Jequiá da Praia toda essa região Penedo Piaçabu Sul Feliz Deserto Coruripe Jequiá da Praia e a subestação do Litoral Norte para o crescimento turístico também já que lá vai ter o aeroporto já que lá em Maragogi vai ter centro de convenções que nós conseguimos nós conseguimos a subestação do Litoral Norte com duas novas linhas de transmissão esse valor todo custa 38 milhões de reais e nós conseguimos levar já está garantido já está em licitação a previsão da Eletrobras é começar agora em julho essas obras para mudar toda essa característica da região norte de Alagoas e só pegando o vácuo isso aí também teve a sua participação como ministro do turismo não é isso? eu consegui isso exatamente porque era ministro se eu não fosse ministro não tinha força para conseguir que é o que eu quero conversar daqui a pouquinho está chegando lá vocês vão conhecer também o trabalho do Marcos isso tudo é como deputado federal a gente fala já eu sou como ministro aí conseguimos essa da região norte e conseguimos também lá no Agreste a subestação de Giraldo Ponciano investimento um pouco menor de 6 milhões e 100 mil mas que muda a cara de todas aquelas cidades circunvizinhas de Giraldo Ponciano de Feira Grande Lagoa da Canoa de Traipu de Olho da Água Grande aquela região ali e isso vai melhorar também nessa região ou seja esses investimentos somados aos 32 milhões que nós conseguimos de luz para todos que por incrível que pareça estamos no século 21 e em Alagoas ainda tinha muitas famílias que não tinha energia em suas casas e hoje a Eletrobras com esses 32 milhões que nós conseguimos está levando energia para milhares de alagoanos que ainda não tinha energia nas suas residências e o luz para todos estava parado em Alagoas há 3 anos sem nenhum real de investimento e eu consegui agora esses 32 milhões de Eletrobras já está fazendo portanto a nossa gestão junto a Eletrobras ela deu uma nova cara a Eletrobras fazendo com que ela trouxesse investimentos para o estado de Alagoas e além disso conseguimos para os funcionários de Eletrobras que lutavam há cerca de 15 anos que é o plano Brest que era o Jutz defendia muito isso e outros ligados ao PT defendiam muito isso mas não conseguiram resolver e nós conseguimos resolver agora foi feito o acordo com a categoria Eletrobras está pagando ou seja nós por que eu quis fazer falar um pouquinho de cada coisa Neto para mostrar ao Alagoano que quem tem força de vontade quem quer fazer as coisas acontecer assume responsabilidade e faz as coisas acontecerem eu assumi responsabilidade com todos esses órgãos de forma pública transparente e todos estão dando grandes resultados ao estado de Alagoas interessante Max essa prestação de conta que você faz para todos nós e isso transforma também você num grande aliado do governo do estado o governo Renan Filho tem a sua parceria para todos esses projetos também que são desenvolvidos aqui em Alagoas por exemplo você como ministro do turismo você trouxe grandes benefícios para o estado de Alagoas por exemplo quem passa ali no centro de convenções já vê lá a ampliação do centro quanto pouco para a gente essa parceria do ministro do turismo Max Beltrão com o governo do estado nós fizemos parceria desde o início eu primeiro com a SEMAR como eu falei recentemente agora há pouco e depois como deputado federal eu sempre procurei trabalhar trazendo investimentos para Alagoas combinando com os prefeitos e combinando com o governador também as emendas de bancadas que nós defendemos de forma conjunta que deu certo a subestação por exemplo a subestação não a adutora por exemplo lá da bacia leiteira que foi feita ali em batalha ela foi inaugurada agora foi com recursos de emenda da bancada federal o hospital que está sendo construído aqui em Maceió lá em cima no Benito Bens no Tabuleiro aquele hospital também tem recursos da bancada federal através da emenda de bancada portanto nós trabalhamos de forma em conjunto eu sempre fui parceiro do governador Renan Filho e continuo até hoje porque nós queremos o bem do nosso estado e estamos trabalhando para ver o estado crescer como ministro do turismo eu tive a oportunidade de trazer vários investimentos para Alagoas nesse campo que é o turismo eu falei no começo que o maior empregador de Alagoas é a agricultura e o segundo é o turismo e o turismo está a passos largos para se tornar o primeiro com todos os investimentos que nós conseguimos fazer aqui em Alagoas em parceria com o governador Renan Filho o turismo Neto nunca foi tão valorizado e tão observado e nunca recebeu tantos investimentos como nós fizemos nesses últimos dois anos aqui no estado de Alagoas Alagoas deu um salto muito grande no crescimento do turismo a gente viu o aeroporto Zumbi dos Palmares por exemplo bater recorde de visitações mais de 2 milhões de passageiros de turistas vieram a Alagoas movimentando a nossa economia em mais de 3 bilhões de reais só no ano passado então isso mostra o poder que o turismo tem de gerar emprego de gerar renda e de fomentar a economia nós conseguimos fazer com que Maceió fosse o destino mais vendido da maior operadora de turismo da América Latina que é a CVC ou seja nós estamos trazendo mais turistas para Maceió e quando ele chega em Maceió ele vai para as cidades vizinhas e se ele gostar na próxima vez que ele vem ele já fica em Maragogi já fica no sul já fica lá no Alto Sertão e atrelado a isso nós conseguimos aumentar em 320% o número de passageiros internacionais vindo para Alagoas nós fizemos parcerias com as operadoras de turismo e com as agências de viagem e nós conseguimos trazer muitos turistas internacionais para vir para cá até porque cada vez mais que a gente recebe turistas internacionais nós recebemos mais investidores do litoral norte está cheio de italiana investindo é fruto desse trabalho que nós estamos fazendo e estamos trabalhando muito agora com a Argentina para que a Argentina venha mais para o Brasil também e sobretudo para aqui para Alagoas e para gerar emprego e um grande dado que me deixa muito feliz com o resultado de todo esse trabalho são duas questões vou falar da primeira a primeira é a quantidade de hotéis que nós estamos recebendo hotéis e restaurantes se a gente der uma volta aqui em Maceió aqui pela região baixa de Maceió a gente vai ver em cada rua em cada esquina novos restaurantes sendo abertos isso não é só o crescimento da cidade isso é o crescimento turístico da cidade que se faz a necessidade de novos restaurantes serem abertos o ano passado 2018 5 novos hotéis foram inaugurados em Alagoas esse ano 2 novos hotéis já foram inaugurados em Alagoas outros 20 estão em construção nesse atual momento e tem um outro hotel que vai ser anunciado agora em breve nesses próximos meses que é um grande investimento também que vai ser feito em Alagoas e quando eu falo nisso tudo a gente pergunta o cara que está lá nos assistindo pergunta o que a gente ganha com isso aí eu vou dizer para você que está nos vendo isso é a camareira que trabalha no hotel que vai ser contratada é o garçom que trabalha no restaurante que trabalha no hotel que vai ser contratado é o taxista que está lá precisando trabalhar que vai ter mais funcionários vai ter mais passageiros para levar é o motorista do Uber que vai ganhar com isso é o ambulante que está lá na praia vendendo picolé vendendo acarajé o macroambiente né Max o macroambiente vendendo sanduíche natural ou seja vendendo água de coco na praia quem ganha com isso são todos o comércio vende mais o shopping as lojas na rua passam a receber mais pessoas movimenta a economia como um todo o turismo ele pode ser um dos maiores empregadores do Brasil para vocês entenderem no mundo todo a cada 10 empregos 3 são através do turismo e no Brasil estamos a passos largos para chegar nesse patamar com tudo aquilo que nós fizemos no Ministério do Turismo e a Lagoas está um pouco mais avançada claro que eu trabalhei pelo Brasil mas eu não poderia tratar Lagoas de forma igualitária eu tratei de uma forma diferente e isso fez com que a gente pudesse ter tantos investimentos no Estado de Lagoas na carteira de obras do Ministério do Turismo por exemplo eu consegui trazer aqui para Lagoas eu saí do Ministério quando eu assumi o Ministério que é cerca de 200 milhões de reais em obras contratadas com os municípios alagoanos e com o governo do Estado eu entreguei para o meu sucessor com pouco mais de 800 milhões de reais em obras contratadas pelo Ministério do Turismo com o Estado de Lagoas e com os municípios alagoanos e são várias obras você falou aqui do Centro de Convenções de Maceió que está recebendo um investimento de cerca de 20 milhões está sendo aumentado está sendo vai crescer o Centro de Convenções para aumentarmos o nosso turismo de negócios mas não é só aqui em Maceió Barra de São Miguel está sendo construído o Centro de Convenções a duplicação também Penedo está construindo o Centro de Convenções Arapiraca já vai iniciar o Centro de Convenções Maragují também já vai iniciar o Centro de Convenções duplicação de rodovias a L101 Norte está aqui já começou com recursos do Estado e tem lá 85 milhões de reais que eu deixei enquanto ministro contratado com o Governo do Estado ainda ontem à noite eu mandei um WhatsApp para o Governador mostrando que conseguimos incluir no PAC esse recurso da L101 Norte que vai ser do trecho da Gaça Torta até a cidade de Barra de Santo Antônio ou seja os recursos para a duplicação da L101 Norte já está garantido e a outra grande duplicação que na minha opinião é das maiores que nós vamos ter em tamanho de importância no Estado de Alagoas é a duplicação de Maceió até Arapiraca nós já temos em alguns estados da Federação e aqui do Nordeste principalmente as suas duplicações feitas a gente olha ali na Bahia tem lá de Salvador a Feira de Santana já duplicado a gente vai aqui em Pernambuco está lá de Caruaru até Recife duplicado a gente vai na Paraíba está de Campina Grande a João Pessoa duplicado por que que a Lagoas também não pode? por que que a gente também não pode? então portanto nós vamos ter de Maceió a Arapiraca 100% duplicado e essa duplicação que está sendo feita com recursos do Estado e com recursos do Ministério do Turismo eu fico muito orgulhoso e muito contente em junto com o governador estar fazendo esse sonho para o Estado de Alagoas entre tantas outras obras de tamanha importância que se quiser a gente vai falar aqui mas tem muita coisa se a gente for realmente bater esse papo com ele do jeito que o que ele faz por Alagoas a gente vai passar aqui uns três dias batendo esse papo né Max? graças a Deus o que me deixa entusiasmado em bater um papo com você é que você passa brilho para a gente você tem um maior carinho por tudo o que você faz você realmente você está honrando um mandato que foi hipotecado a você prestando conta vindo aqui e prestando conta eu queria saber qual o segredo do sucesso Max para tudo isso para essa simplicidade porque eu soube que até como ministro do turismo tem um elevador lá único e exclusivo para você para sair pela porta dos fundos e você mandou você disse logo que não queria que queria o elevador normal então assim que segredo é esse Max para chegar aqui de cara aberta de peito aberto e dizer olha meu trabalho foi esse esse e esse fala um pouco para a gente sobre isso você tem que fazer o que você gosta você é um bom repórter porque você faz o que você gosta um bom médico ele só vai ser bom se ele fizer o que ele gosta se ele for um médico pensando apenas no salário ele não vai ser um bom médico isso é em qualquer profissão em qualquer linha que você atua eu gosto da política eu amo o que eu faço eu respiro política eu se ficar um dia sem fazer um trabalho eu já fico cheio de noite eu estou agoniado eu não consigo dormir eu gosto daquilo eu gosto de ver o resultado eu aprendi quando fui prefeito em Cururipe a cada escola que eu construía cada casa que eu entregava a população que eu via o olho o brilho no olho daquela pessoa e dizer muito obrigado eu isso é o que me alimenta o que me dá vontade e energia de trabalhar ainda mais então eu gosto disso eu amo o meu trabalho eu trabalho com muita dedicação e de forma transparente como você disse todos os dias eu presto contas quem quiser está lá vai na minha rede social e acompanha e pesquise e critique se for o caso e não precisa de elogios e me ensine o que está errado para que a gente possa corrigir cada vez mais mas eu trabalho com muita dedicação eu sou dedicado ao meu trabalho e o que me alimenta a cada vez mais trabalhar é ver o resultado na ponta é ver a mudança na vida das pessoas ser político por ser Neto a gente tem toda esquina é verdade ser político por ser a gente está cheio disso mas a política eu enxergo ela a política não é não tem que ser olhada pela população como problema do Brasil a política tem que ser olhada pela população como a solução do nosso país e a gente só vai ter na política a solução do nosso país quando o povo aprender a votar certo nas pessoas que realmente possam trabalhar pelo Estado até porque se a gente perguntar a população hoje muitas pessoas não lembra nem quem votou na eleição passada não lembra nem quem votou então o povo tem que hoje principalmente com a rede social acompanhar o trabalho ver o trabalho de cada um para escolher de forma muito coerente quem são os seus candidatos para amanhã não ter que fazer críticas sem saber nem quem votou então é muito importante que as pessoas escolham os seus representantes com muita responsabilidade porque o trabalho do político é responsabilidade também do cidadão que tem que cobrar e escolher melhor os seus representantes e eu cresci Neto eu cresci lá em Cururipe na fazenda do meu avô de Jaume eu passei a minha vida toda com o povo de Cururipe de lá eu vim morar em Maceió e vim estudar aqui já na adolescência construí aqui muitos amigos em Maceió mas a raiz do interior aquela criação que eu tive na fazenda aquela criação que eu tive lá com meus amigos de Cururipe essa forma simples de ser isso está na minha alma ninguém tira isso isso é da pessoa isso é da pessoa portanto eu não gosto daquele gente daquele tipo de gente que só anda pisando em ovos daquele tipo de gente metida de nariz empinado não é para mim você é do povo né Maceió eu sou daqueles que eu como o que tiver na mesa eu bebo o que tiver na mesa eu vou para a diversão do que o povo gosta eu adoro por exemplo chegar no interior e ir para um circo daquele circo bem pequenininho da Romeira o que eu mais gosto e do palhaço Birinho não é tão famoso então isso é o que eu gosto eu gosto das coisas que o povo gosta porque eu nasci e me criei com o povo então isso me dá cada vez mais energia então eu chegar a ocupar um cargo de ministro que é um dos cargos mais altos que nós temos no nosso país isso para mim já é motivo de muito orgulho e o trabalho sério que eu fiz pelo Brasil e por Alagoas e chega lá eu mudar e vinha e realmente vinha muita pompa cheia de funcionários se chegar vai estender tapete vermelho eu só não quero saber dessa desculpa aqui a palavra dessa frescura comigo não é tira esse negócio de tapete tira esse elevador carro não precisa de carro do ministério eu vou andar no meu carro quando eu preciso de carro do ministério então ou seja eu cortei um monte de coisa que não tinha não tem sentido e às vezes eu via alguns ministros viajar com 20 pessoas com a equipe para que isso tanto custo de passagem de hospedagem eu viajava eu e mais dois e viajamos o Brasil e o mundo todo então não tem para que tanta coisa e é muita coisa que não dá para mim a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão com simplicidade eu imagino eu imagino até porque uma pessoa como você falou uma pessoa que veio do interior quando se depara em Brasília com aquela imensidão porque eu estive até em Brasília semana passada não conhecia realmente você chega lá pela primeira vez você tem um susto né Max eu vou fazer uma pergunta a você que eu não posso deixar de fazer seria já que a gente está batendo esse bate-papo tão gostoso para que as pessoas possam conhecer melhor o nosso deputado federal Max Beltrão ex-ministro Max Beltrão vamos falar um pouco da eleição desse ano né daqui a dois meses estaremos no pleito em 2018 onde tem aí uma reeleição do deputado federal Max Beltrão ou do senador um pré-candidato ao senado federal Max Beltrão gostaria Max que você explicasse para o seu eleitorado qual é o caminho que o Max Beltrão vai seguir estão todos esperando aguardando né a própria imprensa está querendo aguardar essa sua decisão você é um aliado muito grande do governo do estado por mais que quisessem romper você com o governador Renan Filho não conseguiram vocês estão juntos até hoje até porque é uma loucura você pegar um governo com quase 70% de aprovação e de encontro ao que ele vem fazendo né Max então assim eu acho que aqui é um momento muito especial para que você possa conversar com o seu eleitorado esse programa abrange todo o estado de Alagoas e que eles possam saber qual é o caminho que o meu candidato Max Beltrão vai trilhar no pleito daqui a dois meses primeiro eu gostaria de dizer o seguinte Neto o que as fofocas falam o trabalho fala diferente é verdade ou seja o que o trabalho une as fofocas não separam portanto o sucesso da administração do governador Renan Filho eu me sinto corresponsável também porque venho desde o início ajudando o governador a administrar Alagoas seja com recursos como deputado federal e seja na passagem como ministro nesse crescimento que o turismo teve em Alagoas gerando milhares de empregos para o cidadão alagoano e também nos investimentos que nós trouxemos para que o estado tivesse uma infraestrutura melhor com as obras que eu falei aqui nas duplicações de rodovias e todas as outras obras para o crescimento do estado de Alagoas portanto o sucesso dessa administração do governador Renan Filho eu me sinto também corresponsável de forma conjunta em estar trabalhando junto portanto o que o trabalho une as fofocas não separam agora eu sempre deixei claro desde o início que a minha disposição de me candidatar ao Senado da República eu nunca escondi isso nem da imprensa nem de ninguém sempre deixei isso de forma muito clara eu não me incomodo de forma alguma com a vinda de outro parlamentar que também deseja ocupar o mesmo espaço as convenções vão acontecer no início de agosto até lá a gente vai saber o que de fato vai acontecer mas eu afirmo a minha pré-candidatura ao Senado da República estou trabalhando com muita força de vontade nesse projeto porque acredito que a população está querendo gente nova também no Senado Federal e eu me considero uma dessas mudanças que o alagoano se identifica e tenho andado em toda a Lagoas tenho recebido apoio de vários segmentos de prefeitos de vereadores de entidades de classe da sociedade e principalmente da população eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais centenas de mensagens de gente que eu não sei quem é que eu não tenho a mínima ideia de quem seja me mandando mensagem de apoio e isso me dá muita energia estimula claro que a gente só vai saber qual o desenho da coligação de fato lá na frente das convenções nesse momento é um momento de muito diálogo é um momento de muita discussão em prol do Estado de Alagoas e jamais nem eu nem ninguém pode ter o direito de colocar as suas pretensões individuais acima do Estado isso ninguém pode fazer nem eu ter esse direito nem nenhum outro deputado que queira ocupar o Senado também tem esse direito nós temos que pensar com a razão e sempre discutir de forma proativa para no sentimento de união nós fazermos e mantermos um grupo que está dando certo em Alagoas está trabalhando pelo Estado está fazendo com que o Estado avance e para que esse momento de união de discurso unificado aconteça nós precisamos dialogar e é o que nós estamos fazendo nesse momento dialogando para encontrar uma solução que caiba as intenções políticas conjuntas as intenções de trabalho pelo Estado de Alagoas eu queria falar com você o seguinte Max se encerrando esquecendo ministro esquecendo deputado agora eu quero falar família já que isso aqui é um programa que fala da personalidade e não partidário somente partidário político eu queria falar eu queria que as pessoas de casa conhecessem um pouco o Max Beltrão pai o Max Beltrão esposo o Max Beltrão um cidadão quantos filhos você tem quantos anos de casado fala um pouco para a gente da tua vida como é teu dia a dia será que sobra tempo depois de tudo que você passou aqui para a gente quase uma hora de programa só sobra tempo um pouquinho para a sua família a gente tem que sempre ter tempo para a família família é a base se você não tem uma família sólida se você não tem a paz em casa se você não tem a felicidade em casa você não vai conseguir transmitir na rua tudo o que você quer fazer então portanto se você tem uma família unida se você tem uma família feliz se você tem uma família sólida você será um bom profissional pelo menos isso é assim que eu penso e eu fui criado lá em Cururipe como eu disse de uma forma muito unificada com a família inteira a nossa família é muito unida nós muitas vezes não temos o mesmo pensamento isso é fato eu não penso por exemplo igual meu pai meu pai é uma política eu sou totalmente diferente cada um pensa de um jeito mas nós respeitamos a todos e a nossa família ela é muito unida mas muito unida mesmo e eu aprendi isso de berço desde pequeno o meu pai que está nesse momento por exemplo tratando um câncer e é uma coisa muito séria a gente não sabe o dia de amanhã mas está todo mundo de mãos dadas rezando e orando por ele para que ele possa sair dessa o mais rápido possível se assim Deus permitir e eu como como cidadão como pessoa eu sempre fui muito de casa muito de família de cuidar dos meus filhos eu tenho o Caio que já tem 15 anos tenho a Júlia que é uma princesa que já tem 12 anos e tenho agora o Caçulinha que tem um ano ou seja são idades bem diferentes em épocas bem diferentes mas eu sempre procurei o mínimo de tempo que eu tivesse estar ao lado deles eu muitas vezes que eu vejo que não vou ter tempo eu levo eles comigo nas viagens vou passar o final de semana rodando no sertão levo eles junto pelo menos a gente dorme junto e acorda junto a presença do pai é muito bom e assim eu procuro participar da vida deles eu sempre acompanho meu filho mais velho eu acompanho vou com o filho mais velho por exemplo para um jogo de handball que ele gosta de jogar e vou com o filho mais novo brincar na praia de fazer castelinho ou seja eu gosto de ser pai ser pai é o maior presente de Deus e isso me deixa muito feliz e a minha vida familiar com minha esposa a gente também claro que ela reclama muito da ausência porque para fazer todo esse trabalho eu preciso estar nas cidades alagoanas e preciso estar em Brasília preciso estar em outros estados da federação então a gente viaja muito mas o pouco tempo que eu tenho eu sou deles e mesmo estando longe a gente está se falando todas as horas porque a gente é grudado nós somos carne única que bom que bom que você possa vir aqui e passar para toda a sociedade alagoana esse Max Beltrão que a gente não conhecia eu mesmo não conhecia e queria perguntar a você tem alguma coisa que você gostaria de falar para todos de casa alguma coisa que eu não lhe provoquei para que você viesse a falar Max? não Neto a gente bateu um papo aqui tão bom tão agradável sobre tudo que eu acho que está de bom tamanho mas eu quero assim dizer ao cidadão alagoano de forma bem carinhosa bem respeitosa eu escuto muito naquele programa que passa na Rede Globo do queremos ouvir você mas olhem para as mensagens que são ditas no queremos ouvir você e façam de fato o que os brasileiros falam acontecer agora nas eleições o Brasil depende de você tome as melhores decisões obrigado Max pela presença aqui no nosso programa e em nome de todos que fazem aqui a produção do bate-papo repórter Maceió queremos deixar as portas abertas para tudo que você precisar contar aqui com o nosso programa ok? eu agradeço lembrando que o bate-papo repórter Maceió tem o apoio do governo do estado de Alagoas trabalhando sério a gente chega lá daqui do Fusius Grills da Deputada Zelaches e da Sancar Veículos ali no Sam's Club estamos encerrando mais um bate-papo no dia de hoje e até o próximo programa se Deus quiser e até o próximo programa Obrigado.